Uma vez que foi definida a condição normal versus anormal, devemos tratar as anormalidades que vão aparecer. Quando identificamos uma condição anormal, além de retorná-la para a condição normal, devemos identificar a causa e tomar as ações necessárias para que o problema não volte a acontecer. Breno, mesmo depois da definição da condição normal e anormal, foi possível resolver todos os problemas? Não. Mesmo com a condição normal e anormal, às vezes percebemos que faltava ferramenta ao quadro. A partir de então, demorava muito tempo para ir encontrá-las. E o que foi feito? Fizemos uma análise. O executante não devolvia a ferramenta por esquecimento ou por guardar as ferramentas na sua caixa. A partir de então, implementamos a etiquetinha com o nome de cada executante do trem de força e todas as outras áreas que também pegam a ferramenta emprestada ao quadro. E como que funciona? Ao retirar a ferramenta do quadro, o executante coloca a fichinha com seu nome na base da ferramenta onde se encontrava. A partir de então, conseguimos perceber onde a ferramenta se encontra em 3 segundos.